Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E nós estamos aqui no Mod Mar Seco mais uma vez, sob a luz da lua, olha que coisa bonita E hoje eu vou tentar fazer o bug, na verdade o glitch de você, a localidade é aqui, pra quem quer saber A localidade é aqui, no mapa, lá no alto, nesse disco voador submerso, eu estou no fundo do mar E eu vou tentar fazer aquele glitch de você entrar no disco voador por baixo, eu vou tentar Mas uma coisa que eu reparei aqui, eu nunca reparei que esse disco voador tinha essas cores Cara, de manhã não tem, será que ele fica assim só à noite? Será que toda noite ele brilha laranja desse jeito? Eu achei muito esquisito, cara, eu nunca tinha visto isso Eu nunca tinha reparado nesse disco voador desse jeito Olha isso, cara, mas está brilhando em laranja, que doideira Né? Que doideira, eu não tinha ideia Mas então vamos fazer o bug do Milênio lá, né? Olha só, cara, caraca, tudo laranja, tipo uma luz mesmo Então talvez esse disco voador não esteja aqui abandonado, eu esteja só descansando Peraí, eu vi um troço escrito ali Ah não, era só... tá Então o lugar pra gente entrar é por uma brecha aqui embaixo, certo? E eu vou tentar bugar e entrar nesse negócio aí Bom, por esse canto aqui não deu, vamos tentar no outro Vai tentando bugar, Franklin, vai tentando bugar Aqui não deu também, eita Ó, aqui tem uma brecha grande Vamos ver se eu consigo entrar aqui Vai lá, Franklin, vai lá, vai lá Vai lá, Franklin, bugou, bugou Buguei! Levanta, Franklin, levanta, eu consegui entrar Yeah! Caraca, maluco Olha como é que fica, cara Fica tudo colorido aqui dentro, cara Isso não acontece de manhã não, hein? Que sorte que eu dei de vir aqui à noite Olha só Eu vou pular Pula aí, Franklin, pula aí Olha só, cara Caraca, aqui de dentro tudo laranja, tudo colorido Mas que parada sinistra, cara Eu não fazia ideia disso Olha ali, cara Olha aquelas partes ali, tudo colorido Sério, maluco? Olha aí Impressive? Eu não fazia ideia disso? Caraca, irado Isso aqui é como entrar no disco voador E eu fiz no modo marseco Eu tinha feito nadando também Ah, dá pra eu vir aqui pra fora Olha que legal, cara Aí, sério Esse modo marseco aqui do GTA É fenomenal, né, cara? É fenomenal isso A liberdade que a gente tem pra explorar as coisas debaixo d'água É muito foda E que glitch bolado Bug do milênio E tá aí Conseguindo entrar no disco voador No modo marseco também Né? Também E agora com essa luz aqui Cara, de onde saiu essa luz, mano? Será que é só a noite que tem isso? Eu vou Depois eu vou Eu vou esperar aqui Depois que terminar o vídeo Pra ver se de manhã fica essas luzes também Porque eu nunca tinha reparado Ou sou muito cego Ou sei lá, mano Porque Né? Não sei Então, galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias em vários horários Clica no gostei Adicione esses vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!